Tínhamos feito aqui o apuramento em Passos Ferreira e eu era dos jogadores que menos jogava, era o mais novo e foi com especial carinho e muita emoção que recebia a convocatória para ir ao Mundial e ainda hoje estou agradecido ao Orlando Duarte, que na altura era o selecionador por me ter convocado porque foi um momento fantástico estar no Mundial, estar nas grandes competições, tanto europeus como mundiais acho que é fantástico estar lá, só presente e então depois chegar a estes feitos, que é chegar ao pódio que é o terceiro, o segundo e o primeiro, é óbvio que todo mundo quer o primeiro mas chegar a uma medalha é sempre maravilhoso, ainda por cima quando seja homem e está no início da carreira Portugal partia não como favorito, partia como uma seleção qualquer e hoje em dia já não é bem assim então para nós naquela altura conquistar o terceiro lugar foi como se tivéssemos conquistado o primeiro acho que fomos recebidos como se tivéssemos ganho o primeiro lugar, porque foi mesmo um feito histórico nunca ninguém pensava que se chegássemos tão longe, ir ao primeiro Mundial e conseguir logo trazer o terceiro lugar se calhar nem os próprios jogadores acreditávamos, mas fomos lutando pouco a pouco com as armas que tínhamos e conseguimos esse terceiro lugar e acho que todo mundo ficou no mundo da lua eu acho que é um mérito próprio deles e da própria equipa e do próprio selecionador porque independentemente de começarem logo com a Colômbia que se calhar não foi um jogo bem conseguido, mas conseguiram um empate no último segundo mesmo do jogo que ditou que ficasse em primeiro lugar esse empate e agora tem um calendário fácil não, porque nenhuma equipa é fácil mas menos complicado que o grupo oposto mas acho que é por mérito próprio que conseguiram chegar às meias firmais e acho que vão conseguir chegar à final, se Deus quiser porque acho que estão a praticar um bom futsal, eu tenho acompanhado os jogos acho que estão a praticar um bom futsal e acho que Portugal já merece chegar a essa final e quem sabe ganhá-la falo pouco com eles porque as horas são trocadas mas às vezes falo com eles, tento dar apoio e que estejam concentrados e que façam aquilo que mais gostam, que é jogar futsal e oynas-los e o brot apoio e o brot apoio mas